Olá, tudo bem? Nós estamos aqui dando sequência a nossa série de receitas fáceis e criativas com carne moída. A receita de hoje é uma receita libanesa, quibe cru. É muito mais fácil de fazer do que você imagina. O único cuidado que você precisa ter é na hora de comprar a carne. Compre uma carne sem gordura e peça para o açougueiro moer duas vezes. Você vai precisar também de trigo. Você não pode exagerar do trigo. Todo mercado tem trigo para quibe. Não exagera. Normalmente são duas xícaras de quibe para um quilo de carne. Então se você usar meio quilo de carne, você vai precisar de uma xícara. Eu estou usando aqui 300 gramas e vou usar só meia xícara de trigo. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar água em temperatura ambiente no trigo e esperar aí uns 15, 20 minutos para ele hidratar. Gente, o nosso trigo já ficou de molho, já hidratou. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o excedente de água. Aqui nesse ponto eu falo uma coisa para você. Tem gente que usa trigo importado, que é o branquinho, que vem da Argentina, ou o trigo que vem direto do Líbano. Mas olha, se você está entrando aí na arte de fazer quibe agora, não se preocupa não, porque esse quibe de supermercado é barato e vai ficar uma delícia. Sal. Gente, eu vou usar pimenta síria, tá? Tem pessoas que usam tempero sírio, que é feito de canela, 4 ou 5 temperos, não lembro agora, mas canela. Eu vou usar a pimenta. Se você gostar, você pode usar a pimenta síria, você pode usar o tempero sírio, você pode usar um pouco a mais de cominho, o que você quiser. Vou usar a pimenta síria e um pouquinho de cominho, só. Mais nada. Agora a gente vai amassar a carne com o trigo. E nessa hora, gente, tem que amassar mesmo e acar a mão mesmo. Então como é uma carne que você vai comer cru, todo cuidado é pouco. Lava bem a mão, as unhas, de preferência a unha curta. Gente, pra trabalhar o quibe, você sempre usa, tenha sempre por perto um pouquinho de água gelada. Pode ser gelo também. É isso que vai deixar a carne rosa, brilhante. E você trabalha, dá formato a ela. Você pode ver que o formato já tá super formato de quibe já. E um outro detalhe que nós vamos fazer agora. A maioria dos descendentes de árabe, eles têm em casa um moedor de carne. Aí eles compram a carne, limpam a carne e moem, depois moem de novo junto com o trigo. Como nós não temos um moedor de carne, eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem, a gente vai usar um processador pra dar essa liga daquele quibe bem libanês. Bom, agora eu já passei ele no processador, tô aqui com a minha água gelada, trabalhando ele. Aí você olha e é o feeling que você vai saber se você precisa de mais água ou não. Olha aqui, tem 300 gramas de carne. Olha só que entrada deliciosa. E aí você serve com coalhada seca, a hortelã e o pãozinho árabe, se você quiser. O lixo quibe, ele tem que ir sempre bonitinho pra mesa, ó. Você faz só na hora de comer. Aí você já dá aquele capricho nele. Vou te mostrar como é que eu vou levar o meu à mesa hoje. Gente, olha só que apresentação bonita pra você fazer aí, receber alguém na sua casa, fazer como é a entrada ou simplesmente pra vocês aí de casa, porque vocês amam o quibe cru. Eu adoro o quibe cru. Aqui você tem a coalhada seca, a cebola e a hortelã. Não tem hortelã na massa nem cebola. Você vai dizer que alguém coloca. Tudo bem, pode até colocar, só que ela vai soltar a água, ela vai escurecer. A hortelã principalmente escurece bastante. Então o ideal é que você faça essa massa simples, bem temperadinha, e coloque então as coisas, os acompanhamentos na volta. Nem o azeite eu coloquei, vocês perceberam, né? Que é pra não oxidar até a hora da gente comer. Bom, tá faltando aqui o pãozinho árabe, porque eu tô fazendo low carb. Mentira, porque eu não comprei mesmo, não tô fazendo low carb nenhuma. Mas eu vou mostrar pra você como é que a gente comia na minha casa sempre, que eu adoro e que normalmente eu não posso comer nas festas, porque eu não posso pegar na mão. E assim, ó, pega a cebola, coloca a carninha aqui, e um pouquinho aqui de, ó. Vocês não têm noção, que delícia que tá essa coalhada. Que delícia que tá. Eu não ensinei a fazer coalhada, gente, porque a série é de carne moída. Mas se vocês quiserem, deixa um recado que a gente faz a coalhada. Maravilhoso. Pode fazer em casa que vai ser sucesso. Antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente precisa da sua inscrição, precisa do seu like, principalmente precisa do seu comentário, pra poder continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. Conto com você, tá bom? Até a próxima receita. Até a próxima receita.